Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Descansa em meu pobre peito, que jamais enfrenta o mar Mas que tem o braço estreito, morena, com jeito de lhe agradar Vem ouvir lindas histórias que por seu amor sonhei Vem saber quantas vitórias, morena, por mares que o sol eu sei Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Toda a gente amenigeia, januária na janela Até o mar faz mara cheia pra chegar mais perto dela O pessoal desce na areia e batuca por aquela Que bovada se penteia e não escuta quem a vê Que madruga sempre encontra januária na janela Mesmo só quando a desporta logo aponta aos lados dela Ela faz quem não dá conta de sua graça tão singela Uma pessoa se diz a puta, vai pro mar, meu irmão Quando chega a madrugada, meu pensão Quando chega a madrugada, meu pensão Pagueia, corro os dedos na viola contemplando a lua cheia Apesar de tudo existir uma fonte de água pura Quem beber daquela água não terá mais a madrugada Desiluzando, desiluzando, desiluzando Eu danço, eu danço a você, na dança da sona, também Desiluzando, desiluzando Danço, eu danço a você, na dança da sona, então Danço, eu danço a você, na dança da sona, então Danço, eu danço a você, na dança da sona Amém.